Olá, olá, olá! Boa noite, boa noite, meus amigos pintores e pintoras, vendedores e vendedoras desse Brasil. Que honra estar aqui com vocês hoje nessa grande live, na verdade, nessa grande semana da fachada protegida. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, poder falar com vocês, estava com saudade já de vocês, né? Meu nome é Felipe, que pra mim, quem não me conhece, sou o Filipinho, né? Todo mundo fala, Filipinho da Souvenir, já estou há bastante tempo aí na Souvenir, já participei de algumas outras áreas e com muito prazer faço parte dessa área técnica junto com vários amigos meus espalhados nesse Brasil. E aí aqui já abre, pessoal, o primeiro dia dessa grande live, como eu falei, do fachada protegida. Já queria agradecer aqui também a nossa grande parceira Atlas, que vai estar com a gente aqui, vocês vão ver um pouquinho da Atlas aqui, que é a grande parceira nosso no dia a dia, né? Não só no online, como no presencial também. Maravilha? E o que vai ter nesses três dias de fachada protegida, pessoal? Dessa semana tão esperada, né, de fachada protegida pra nós. Vamos lá! Entregue fachada melhores e com menos tempo e fature mais. A nossa ideia aqui nesse primeiro dia, todos os dias, na verdade, é como que vocês podem entregar mais pro seu cliente, entregar mais benefícios pro cliente de vocês, utilizando os produtos fachada protegida. Esse é o principal, nossa vontade, nosso principal objetivo com essas lives. Tá ok? Então, como eu disse, três dias de lives ao vivo com capacitação e, principal, com mão na massa mesmo, com a aplicação pra vocês. Tá ok? Que é o mais importante pra que a gente consiga passar realmente, transmitir realmente o que esses produtos trazem de benefício pra vocês no dia a dia. E o que a gente vai aprender, né? Como preparar corretamente a fachada? É um desafio cada vez maior preparar a fachada. Vocês sabem disso mais do que todos nós, os vendedores têm um grande desafio, os vendedoras, os pintores e pintoras têm um grande desafio de mostrar os grandes diferenciais dos produtos. Não é fácil. Nós temos a linha interna, a linha externa, a fachada protegida agora, que a gente separou pra poder facilitar essa jornada do consumidor. E vocês são grandes parceiros nossos nisso, pra poder explicar, facilitar essa jornada pro consumidor. Então, essas dicas que a gente quer trazer pra vocês hoje, tá? Como diluir? Talvez, né? Talvez você fala, nossa, mas você vai falar de diluição de tinta, Felipe, essa noite? A gente vai trazer dois convidados especiais pra vocês aqui? Sim, mas é importante. A diluição correta, ela vai te trazer um rendimento, vai te trazer uma cobertura, facilidade de aplicação, nós vamos falar sobre isso também. Tá ok? É importantíssimo. E muito mais. E, falando de noite especial, eu não podia deixar de chamar um grande parceiro de longa data da Souvenir, um amigo, né? A gente se torna amigo, não é colega de trabalho, o meu amigo técnico Renato Halic. Vem pra cá, Renato. Hoje eu tô... É um prazer poder tá dividindo... Boa noite, pessoal! O palco com você. Renato, por favor, dá boa noite pra essa galera. Valeu, Fih. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos na Semana da Fachada Protegida. Meu nome é Renato e um prazer tê-los aqui com a gente. Renato já tem mais de 15 anos aí na área, na Souvenir, já passou pra área comercial, tá com a gente já há bastante tempo também na área técnica, distribuição, promoção. Então, conhece profundamente o nosso mercado e vai contribuir muito pra essa noite tão especial aqui. Tá ok, pessoal? E eu também não poderia deixar de chamar uma grande pintora, né? Que graças a Deus cresce cada dia mais, né? O público de profissionais de pintura, pintoras. E a gente tem, né, programas e especiais, treinamentos especiais com as mulheres. Então, é um grande prazer falar com essa profissional aqui. Tati, por favor, Tati, grande pintora. Boa noite, galera. Tudo massa? E aí, Filipinho? Tudo massa. Dá um beijo, né? Deixa eu dar um beijo. Vou beijar o Rali. Vou beijar você. E aí, já estamos em quanto? Já passou de 1600. Nossa, que massa. Agora o céu é o limite. Vamos lá, então. O céu é o limite. Vamos pra cima. Ó, deixa eu apresentar aqui a Tati, né, que é a nossa influenciadora. Cinco anos já na profissão, formada em edificações e tem a sua grande paixão à pintura, né, Tati? Você se apaixonou pela pintura, né? Uma verdadeira paixão, gente. Há 13 anos, na verdade, eu trabalho com obra, né? Ah, legal. Mas a pintura me pegou, assim, de coração mesmo. E aí, eu embarquei nessa. Eu acho que é assim, né, Alique? Você vê a satisfação do consumidor ali, né? Você entregar realmente aquele sonho. Porque você tá trabalhando, vocês, né? Os profissionais de pintura, tá trabalhando com o sonho daquele cliente. E acho que é por isso que é tão satisfatório vocês trabalharem, renovar, mudar todo esse ambiente, né? Então, é muito, deve ser uma sensação maravilhosa. A gente que tá um pouquinho do outro lado, a gente já fica feliz de renovar as casas dos consumidores. Eu imagino vocês ali no dia a dia. Faz o sonho virar realidade, né? Exato. E uma outra coisa, tem tinta nas veias aí, né? Então, agora não tem mais como fugir, Tati. Agora já era, não tem como fugir mais. Já foi picada pelo... Não tem o que fazer. Não adianta, pela tinta. Picada pela energia laranja. Energia laranja, boa. E eu não poderia deixar de agradecer também o Jones, outro técnico parceiro nosso lá, né? Que fica na região, no interior de São Paulo, né? Tá no chat aí, ajudando a gente, respondendo, interagindo. E não posso esquecer de falar também do meu chefe, né? Aí não dá, né, chefinho? Chefe, não aumento aí depois, tô falando de você ao vivo aqui, hein? O nosso coordenador Luciano, que também tem mais de 20 anos da Souvenir, formado em marketing, tá? Atuando na área técnica, coordenação da área técnica, metade do Brasil, né? Dividindo com o grande Márcio também, grande parceiro, mas que estão no nosso chat aí pra ajudar a interagir com vocês. Maravilha? Eu tô com as fichinhas aqui, minha colinha, pessoal, porque não é fácil ao vivo, não. A gente que não tem aqui, ó, não trabalha com isso, mas tô tentando me sair melhor aqui, Renato. É com a gente, vamos lá. Vai dar super certo, filho. Já deu certo, tamo junto aqui. E aí, eu tenho uma grande surpresa, não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma grande surpresa agora pra mostrar pra todo mundo que tá ao vivo, mais de 1.600 pessoas. O quanto que a gente, essa noite, além dessa live, a gente tem mais pintores, capacitando mais pintores no Brasil. Eu tenho certeza que não é só no lugar que eu vou chamar aqui agora, mas a gente tem outros lugares que a gente tá tendo treinamento técnico com pintores. presencial. Inclusive, agradecer a nossos amigos técnicos, nossos parceiros aí, que estão fazendo vários tipos de treinamento aí por todo esse Brasil, né? Mas você vai chamar aquela conexão que eu tô pensando, que eu tô lembrando? A gente falou, eu te falei isso aí? Era surpresa. Era surpresa? Não, a gente conversou ali, eu acho que você me falou essa daí. Agora eu quero saber. Quer saber? Quer saber? Então vamos chamar lá, diretamente, de Recife, o grande técnico da Romar Distribuição, o Ricardinho. Cadê o Ricardinho? Vamos ver, conexão Recife. Conexão ao vivo, hein, pessoal? Ricardinho já vai entrar... Aí, ó. Já tá me vendo aí, Ricardinho? Ricardinho, tá por aí, Ricardinho? Liga o microfone aí, Ricardinho. Nós estamos ao vivo. 1.600 pessoas, meu lindo. Vai ficar famoso no Recife, hein, Ricardinho? Muita gente te vendo aí, hein? Oi, 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 oi. Boa noite, Filipinho. E aí, como é que tá o negócio aí? Tá quente? Como é que vocês estão por aí? Tá agora melhor ainda. Cara, por aqui não tá quente, não. Por aqui tá maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, tá quente aqui? Ei, lá uns 35 graus, aqui uns 7, hoje. Aê, pessoal. Meus amigos pintores e pintoras. Legal. É energia laranja aí, pessoal. Energia laranja tomando conta de tudo aqui, Filipinho. É isso aí, Ricardinho. Que maravilha ver essa energia. Você vê, a gente... A gente tá... Ó, calma o ânimo aí do povo aí agora. A gente pediu pro pessoal, né? Animava. Peraí, dá uma segurada aí agora. Mais de 1.600 pessoas ao vivo. 1.800. Vamos segurar o povo agora, galera. Ô, Ricardinho, mais de 1.800. Você acredita nisso ou não? Mais de 1.800 profissionais da área de... Do mercado de tinta ao vivo com a gente aqui. Record mundial. Caramba! 1.800. Muito obrigado, Filipinho. Muito obrigado a todos vocês novamente. Agradeço também a Deus, porque sem ele a gente poderia estar aqui. Mas, Ricardinho, eu sei que tem alguém aí com dúvidas. Você vai chamar algum pintor ou pintora pra perguntar alguma coisa ou não? Rapaz, eu tô aqui e eu resolvi trazer uma pintora com uma dúvida. E até pra representar as mulheres da nossa área, Filipinho, na pintura. Eu tô trazendo aqui a nossa amiga Márcia. Vou pedir a ela pra vir aqui. Márcia, cadê você, Márcia? Eu só vim aqui pra te ver. Márcia é uma pintora, Filipinho. Que a gente tá no mercado há 26 anos. Caramba! Que lindo! E aí ela tá com a dúvida pra nossa live de hoje, que é qual, Márcia? Boa noite, Felipe. Boa noite, meu amor. Eu gostaria de saber de você hoje. Pra mim, indicar o meu cliente para uma fachada emborrachada e ele se sentir 100% seguro. Sim, mas não é. Qual seria a tinta específica em relação à resistência, de limitação, durabilidade, não é? Boa. Sentimento e resultado final. Para que meu cliente se sentir 100% satisfeito. Boa! Perfeito, Márcia. Perfeito, Márcia. Felipinho, pegou aí, Felipinho. Peguei. A tinta que vai entregar resistência na pigmentação aí na fachada. Boa. E vai entregar pra gente aí rendimento, resistência. Boa. Anota aí pra nossos amigos aí responderem pra gente, tá? Márcia, ela não tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ela tá ouvindo também? Não, né? Não, tá? O pessoal... Queria só agradecer a Márcia. Agradece a Márcia aí, Cardinho. Agradece todo mundo aí. Bom treinamento pra vocês. Márcia, muito obrigado, hein? Agradece ela aí. E a gente vai responder durante... A dúvida da Márcia é a dúvida de muitos pintores e pintoras, viu, Cardinho? Então a gente vai responder aqui durante a live. A gente vai responder essa pergunta com a live inteira, gente. Exato. Seja ela com todas as informações pertinentes ao produto, aplicação com a Tati. Então tem muita dica importante. Aproveitar que a Márcia fez essa pergunta. Agradecer, né, a Márcia pela pergunta. E fiquem ligados que hoje vocês vão sair daqui, ó. Na verdade, vocês vão sair daí de onde vocês estão olhando, assistindo a nossa live, com muitas informações muito importantes sobre o Fachada Protegida. É isso. A gente quer facilitar a jornada dos pintores em relação à fachada, né? Boa! Gente, então vamos lá. Deixa eu começar aqui, já Tati, com você. Desafios da pintura de fachadas. Qual que são os grandes desafios para a pintura de fachada? E aí, o que você traz para nós como experiência mesmo, né, de vida? Porque a gente trabalha há muitos anos, né, com a pintura, estamos em obra. Mas nós não vivenciamos a aplicação, né, no dia a dia. Traz para a gente essas grandes... Qual que é o desafio dessas pinturas em fachada? Bom, o maior desafio é você identificar patologias, identificar os problemas, né, identificar a forma como você vai preparar a superfície para que você consiga dar continuidade, né, ao processo de pintura da forma correta, para que essa pintura realmente tenha uma durabilidade e uma resistência durante muito mais tempo, né? Boa, é. E assim, o que você falou é pertinente demais, Renato e Tati, porque a preparação... Talvez os amigos e as amigas falam, nossa, mas eu já sei disso. Mas o quanto a gente pega de problema no dia a dia, né, Renato, como a parte técnica, exatamente por isso que você falou, né, que é a falta de preparação de superfície ou a preparação inadequada. E falando em preparação de superfície, por ser a semana da fachada protegida, quando a gente fala de fachada é onde contém os maiores desafios, seja ele de preparação de superfície, por quê? Porque tem bastante patologia, né, é o que sofre bastante ação do tempo, é chuva, é vento, é calor, é sol, aonde acaba degradando mais rapidamente as pinturas. Ou seja, se a gente entende qual é o melhor processo de preparo dessa superfície e planeja, a gente consegue ter uma melhor execução, seja ela tanto da preparação quanto do acabamento final. E a garantia também, Renato e Tati, a garantia que os profissionais de pintura, no caso, passam para o cliente, está relacionado ao produto, né, o quanto o produto resiste para a área externa e, claro, a preparação. Então, quando você tem uma preparação bem feita, correta, atrelado a um baita de um produto, né, os produtos de fachada, no caso da Souvenir, fachada protegida, você pode garantir para o seu cliente ali um determinado prazo sem dor de cabeça. E sem falar, quando a gente pensa em fachada, é onde a gente tem um, talvez um processo um pouco mais complicado, por quê? Porque lá eu tenho a ação do tempo, que acaba chovendo, eu tenho amplitudes mais altas, eu tenho uma altura mais alta para poder fazer essa lavagem, essa preparação da superfície, eu tenho, às vezes, um cabo de força ali, de um poste de luz, onde está próximo, onde eu tenho que ter um cuidado muito maior do que uma pintura interna. Ou seja, não está só na preparação da superfície, né, ele tem outros pontos. É um pouquinho mais complexo, né, Tati? Esse processo de preparar a superfície, a fachada, em áreas externas. Exato. Trabalho em altura também, né, Tati? Exato. Não é fácil, é um cuidado maior. A questão da segurança também, né, que a gente tem que ter muita atenção ao uso de EPIs, a trabalho em altura, né, cinto de segurança, saber que se você vai trabalhar em altura é importante que você tenha a NR35 também, né, então é importante a gente ressaltar esse uso de equipamentos de segurança para os pintores. Sim. E, Tati, assim, a Tati é de Fortaleza, né, Fih? Sim. Então, existem várias patologias, elas acontecem no Brasil todo, né, mas quais são as principais? O que você encontra, assim, de mais comum nas fachadas lá onde você atua? Bom, lá a gente tem muita contração e dilatação, né, devido à variação do clima. Então, a gente tem muita fissura, a gente tem infiltrações, né, que a água acaba penetrando por essas fissuras e acabam indo para as paredes internas também das casas, dos prédios, né, principalmente em fachadas de prédio também, por falta do uso também da tinta adequada, né? É, pensando nisso, a gente tem três dias de live, né? Eu vou dar uma deixa aqui, posso dar uma deixa? Sim, mas eu já quero aproveitar as soluções, o que a nossa linha fachada produzida traz de solução para nós? Bastante solução, pessoal. Por exemplo, nos três dias de live, hoje a gente vai falar do fachada protegida. Nós temos uma linha específica para fachada, que é a fachada protegida. Fachada protegida, fachada protegida super cobertura e fachada protegida emborrachada. Hoje nós vamos falar exclusivamente do fachada protegida com alguns ganchinhos ali sobre outros produtos. Mas com toda certeza, essa linha de produto vai sanar todos os problemas que você tem na sua fachada. Boa, boa, maravilha. E aí, Tati, eu já quero te colocar aqui, quero ver se você responde mesmo, hein? Vamos lá. Como identificar os problemas na fachada? Bom, vamos estudar patologia, né, primeiro? A gente tem que estudar patologia. Inclusive, no aplicativo do Pintou Parceria, a gente tem um curso de patologias. Como que é o nome do aplicativo mesmo? Pintou Parceria. Fala pra mim. Como que é? É Pintou Parceria ou Pintou Parceria? Pintou Parceria. Pintou Parceria, pessoal. Muito bem, muito bem. Então, as patologias. E aí, Tati? Onde você encontra as patologias? Você falou no Pintou Parceria. Maravilha. E o que mais? E a diluição? É diferenciado ou não? A diluição também, né? A gente tem que trabalhar a diluição da tinta, tem que diminuir a viscosidade dela, pra que a gente tenha um alastramento bom, né? Tenha uma durabilidade maior, uma película fechada com qualidade, né? Boa. E nós vamos mostrar isso ao vivo. Com certeza. Viu, pessoal? Nós vamos mostrar isso ao vivo, porque falar é tudo muito lindo. A gente precisa mostrar pra vocês, e vocês profissionais, tanto da pintura como do comercial, é mostrando mesmo que a gente consegue tangibilizar toda essa qualidade que a gente fala pra vocês. Tá ok? E aí, e a questão de benefício do Fachada Protegida, especificamente, que é o produto hoje Foco. O que você traz, Renato? Exato. Quando a gente fala do Fachada Protegida, a Souvenir teve o pensamento de fazer o quê? De facilitar a jornada de escolha de produtos. Quando a gente tem esse pensamento, é pra facilitar pro pintor, pra pintora, pro consumidor, escolher o produto e levar pro profissional. Por quê? Nós temos a linha TOC, que são produtos desenvolvidos pra aplicação em áreas internas, onde eles vão ter benefícios e vantagens para aplicação em áreas internas. Não que eles não possam ser aplicados em áreas externas, né, Fih? Mas, nós temos a Fachada Protegida, que são produtos, três produtos específicos dessa família, dessa linha, pra aplicação, pra uma melhor resistência, durabilidade. É um produto altamente tecnológico pra combater mofo, fungo, bolor. E, principalmente, são os desafios que a gente encontra em fachadas, né, que tem aquela degradação mais rápida, principalmente por mofo, fungo e bolor, onde a gente vai conseguir ter uma durabilidade, uma resistência um pouco maior. Lembrando que o pintor tem que fazer a preparação da superfície da forma correta, né? O Renato, traz pra mim também sobre a embalagem, né, que tá muito mais fácil de identificar os produtos em fachada, pra área externa, né, conversa melhor ali, tanto com os vendedores, com os pintores, com o consumidor. Traz pra gente também essa questão, por que que ele é diferente da linha acrílica convencional, vamos dizer assim. Ponto muito importante, Fih. Eu vou até pegar aqui uma embalagem pra gente fazer uma cópia aqui, ó. Aqui, ó. O que que nós temos de diferente hoje nas nossas embalagens? Veio essa escala de benefício. O que que é escala de benefício? É pra orientar, pra guiar o cliente, o consumidor, o pintor, a entender qual o melhor produto pra aquela necessidade. Por exemplo, aqui nós temos proteção contra ações do tempo e proteção contra mofo, fungo e algas. Eu entendo que esse produto aqui é específico pra combater ações climáticas, intempéries climáticos. Outro ponto muito importante das nossas embalagens são o quê? Pontos pra facilitar o entendimento do sistema de pintura que nós temos em todas as embalagens, seja ela galão ou galão 3,6 ou a lata de 18 litros. Um ponto muito importante aqui, ó, pra gente pontuar isso aqui de uma forma muito bacana. Nós trazemos um selo, aqui ó, se conseguir dar um foco legal aqui, ó, que pra uma melhor performance da pintura, do consumidor, da consumidora, a Souvenir recomenda a contratação de um pintor ou de uma pintora profissional. Isso traz melhoria pro acabamento, isso traz mais força pra essa grande população que nós temos aí de pintores, né, de profissionais da pintura e pintores e pintoras. Então, esses são os grandes diferenciais das nossas embalagens, Fih. Show, show de bola. Alique, essa homenagem aí pros pintores, né, porque é uma homenagem, né? Nossa Senhora, você me dá pra dar um close. A gente agradece muito. Dá pra dar um close aí na informação. Olha só, gente. Dos pintores, dá um close. Você já tinha visto isso? Eu nunca vi. Não, nunca tinha visto. Foi uma inovação a partir do... A gente começou com o dia 1º do 4, se não me engano, com toda essa mudança de jornada, questão de facilidade de jornada e essa informação dos profissionais de pintura, pra acharem, né, os profissionais de pintura no Encontro do Seu Pintor e através do Pintor ou Parceria Souvenir, vocês se cadastram, baixam lá o, né, baixam o aplicativo, vocês realizam treinamentos e podem se cadastrar no Encontro do Seu Pintor. E aí, pessoal, a Tati já tem que fazer a aplicação, então. Então, já que bateu 2 mil, vamos escolher uma cor pra aplicar aqui, né? Maravilha. A Tati, ó, eu gostei da Tati, ela já tá indo, tipo, não, bateu 2 mil pessoas, eu já quero fazer a aplicação. Vamos facilitar a jornada, então. Bora, então, Tati. Bora, na hora. Bora, vamos ver se a Tati... Que cor que você vai aplicar, Tati? É uma cor que tá sendo muito falada na internet. Não lembro qual. Ah, eu não lembro. Começa com V e termina com caramelo. Ah, você tem? Pessoal, eu não vou lembrar. Uma cor de tendência, uma cor que a Souvenir pensou, homenageando aí o patrimônio nacional do Brasil, que é o vira-lata caramelo. Vocês acham que essa cor vai ser legal? Vocês acham que essa cor vai cobrir bacana? Tati, eu tenho certeza que sim. Acredito e confio tranquilamente nos produtos que a Souvenir desenvolve e lança no mercado. Galera, eu vou aplicar a cor vira-lata caramelo nessa placa, né? Que ela tá simulando um reboco com fundo preparador aplicado, tá? Então eu vou dar início aqui à preparação e vocês continuam. Legal, Tati. A gente vai batendo um papo aqui, tá? Beleza. Aí agora ela vai já começar a aplicação. Vai que respinga lá, né? Quando ela tá aplicando, né? Não, não respinga. Não, não respinga, né? Ah, não. Aqui é baixo respingamento. Não tem perigo. Pode continuar tranquilo aí. Isso é tecnologia Souvenir, né, Fih? Só tecnologia Souvenir. Deu fachada protegida. E a Tati tá lá aplicando. Tati, você tá aplicando em qual tipo de superfície aí? Aqui a gente tá simulando um reboco com fundo preparador aplicado. Aqui é uma placa cimentícia. Boa. Onde foi aplicado fundo preparador. E a gente tá aqui com a fachada protegida direto nessa placa preparada com fundo, né? Quero perguntar pra Tati. Vamos lá. Qual foi a técnica que ela usou pra poder fazer? Olha a cobertura. Não, tem quantas demôninhas? Cinco? Uma demôn só. Uma demôn só, Tati. Uma demôn só. Uma demôn, a gente já conseguiu entregar essa cobertura? Rapidinho, né? Ô, Tati, existe uma técnica que pode ser usada em vários tipos de produtos, cores e até mesmo acabamentos. Que, se eu não me engano, é a técnica do repasse. Sim. Isso é correto? Falar? Isso é justo? Real, oficial. Até a norma mesmo te fala pra você fazer a aplicação dessa forma, né? A gente vai trabalhar a tinta. A gente vai espalhar ela primeiro, depois volta trabalhando, né? Como se fosse indo num N e voltando. E depois a gente faz um repasse de cima pra baixo pra tirar a marca de rolo. Ô, Tati, tem como a gente fazer essa técnica do repasse agora? Pra gente poder analisar se ela vai performar, se ela vai melhorar, ou se ela vai assentar um pouco mais o produto na aplicação? Tem sim, vamos lá. Lembrando que a técnica do repasse, né, Tati, ela precisa, você tá espalhando o produto enquanto ainda o produto está no processo ali, né? Quase, logo depois de aplicar, você só vem fazendo o... Isso, tem que ser logo depois. Você falou que é pentear, né? O penteado, né? Isso, o pentear seria... Eu vou fazer aqui porque essa parte ainda tá um pouco molhada, tá? De cima pra baixo, tirando o peso do rolo. De cima pra baixo só, bem de levinho, ó, só pra tirar a marca, tá? E fechar o filme da tinta direitinho, ó. Não precisa botar força. E sabe uma coisa, Tati e Renato, que acaba passando despercebido? É realmente essa questão da técnica desse repasse. Porque talvez a gente sempre atribui, ah, cobertura, cobertura. Mas se a gente, você não tem uma matéria-prima de qualidade, que é o tenso ativo, por exemplo, que facilite espalhar esse produto, principalmente em áreas externas, que tá descendo na cadeirinha muitas vezes, não tem mobilidade, você cria um monte de marca de rolo. A gente precisa de uma aplicabilidade, uma lastrabilidade muito boa, né, nesse caso. E, claro, que vocês em casa, pessoal, não dá pra ouvir, mas vocês, os profissionais de pintura que estão vendo, né, os profissionais, sabem o peso do rolo, né? Quando a tinta é de boa qualidade, você consegue... Na rolagem ali, você percebe que o rolo não faz nem barulho, é bem leve essa aplicação. Tem uma lastrabilidade, aplicabilidade, você consegue espalhar o produto, né, com uma maior facilidade. Inclusive, entrega um melhor nivelamento, que são técnicas ou tecnologia incluídas nas nossas linhas de produtos. E aí, tem também a questão das ferramentas, né? Que a gente tem aqui algumas ferramentas, Renato, pra poder falar da pré-aplicação primeiro. Porque, se não, a pré-aplicação e o conjunto com as ferramentas é o que vai fazer o produto performado. As ferramentas de aplicação, rolo de pintura, pincéis, são ferramentas específicas pra transferir produto, né, pra superfície. Ele é o responsável por transferir o produto. A Tati fez a aplicação aqui com o rolo antigota da Atlas, que é um rolo que tem ali uma altura de 10 milímetros de manta, né, de poliamida. Ou seja, isso daqui é o que entrega, o que acaba transferindo a quantidade de tinta pra superfície, entregando aquele melhor acabamento. Mas, a grande maioria do pessoal, pintores e pintoras, gostam de trabalhar mais com o rolo antigota, porque ele acaba tendo baixa respingabilidade, né? Porém, tem uma gama gigante de ferramentas, pessoal. Justamente pra... Por quê? Porque nós temos outros tipos de superfície. Nós temos superfícies um pouco mais rugosas, superfície com textura, que precisa de uma manta mais alta, ou seja, acima de 10 milímetros, pra que a gente consiga ter um encape maior da superfície, uma performance melhor na cobertura e no acabamento. Boa! Não, e bem lembrado. Porque na área externa, pessoal, você não requer muito acabamento lisinho, né? Então, você trabalhar com um rolo mais alto, você deixa a superfície mais tempo molhada pra você poder dar o tempo de fazer o repasse e retirar as marcas. Principalmente num paredão quente. Então, o rolo correto também vai fazer totalmente diferente na aplicação dos produtos pra fachada. E repare agora, pessoal, a Tati, ela está fazendo um recorte lá com o pincel, né? Olha lá, recortezinho. Já fez aí, Tati? Já fiz o recorte. Só pra mostrar, né, que pra facilitar o recorte, a gente usa essa trincha com corte angular, né? Pra quê? Pra que a gente consiga, ó, fazer uma linha reta, né? E depois a gente espalha essa tinta pra ela fazer uma boa emenda, né? Com o nosso preenchimento. Boa, pra não ficar aquela marca de recorte. A marquinha do recorte e as famosas costeletinhas que ficam ali, né? Exato. Isso aí o pincel ajuda bastante, principalmente o pincel angular. Ou seja, a ferramenta certa, com o produto certo, a gente consegue ter uma melhor performance. Aí é sucesso total, gente. Não tem erro. Boa, Tati. Legal. Tem mais dúvidas aí no chat? Como é que a gente tá aí? Porque duas mil pessoas devem ter pergunta pra caramba. Vamos ver, Fih. Vamos ver. Nossa, tem bastante, Fih. Vamos ver. Continue compartilhando, pessoal, nossa live. Olha só, o Daniel Figueiredo perguntou. Toda linha fachada protegida pode ser aplicada sobre superfície texturizada? Boa. Agora ficou fácil, hein? Agora ficou mais fácil. Tínhamos uma restrição de não poder aplicar, por exemplo, proteção total sobre superfícies de outras texturas, né? Ou que continham algumas substâncias que tinham uma incompatibilidade com o proteção total. Depois de uma nova reformulação, a gente entendeu que precisávamos mudar isso. E hoje o fachada protegida emborrachado, que vocês vão ver na quinta-feira, vocês podem sim fazer a aplicação sobre texturas com hidrorrepelência. E a linha fachada protegida que a gente tá falando hoje e o fachada protegida supercobertura, também sem nenhum tipo de restrição pra aplicar sobre superfícies de texturas. Só fazendo um adendo que, assim, o contaminante não era proteção total, tá, pessoal? É. Toda tinta emborrachada era contaminada pela parafina que tinha na textura ou que tinha ali no... Fazer o reparo nas trincas, né? O mastique, alguma coisa assim, tá ok? Então isso não era específico do proteção total, não é isso. Então esse contaminante contaminava qualquer tipo de tinta emborrachada, tá bom? E aí a gente saiu na frente, né, com esse produto, com a formulação nova, que agora ela não tem problema nenhum, não vai ficar manchas pretas e tudo mais. Perfeitamente. Beleza? O Fih, tem uma pergunta bem legal aqui do Rodrigo Rocha, que ele diz assim, Pode-se pintar por cima de fachada em pastilha? Pessoal, muito boa essa pergunta. Muito boa essa pergunta. Nós temos produtos específicos pra essa finalidade, que é o Multisperfícies. Se quiser saber mais, procure o Encontre Seu Pintor, desculpa, o Pintor Parceria, ou até mesmo o Técnico da Souvenir na sua região, que ele vai conseguir te auxiliar um pouco melhor pra essa finalidade de aplicação. É isso aí. Tati, vamos lá. Vamos homenagear a galera de Recife, né? Vamos aplicar aqui uma na cor Carnaval. Carnaval? Carnaval? Carnaval, Tati. Carnaval. Enquanto você aplica lá, enquanto você aplica, já fala pra mim, dá alguma dica aí de aplicação. Pronto, vamos lá, gente. Aqui a gente tem a simulação de uma parede já pintada, então a gente vai simular uma repintura, tá? Nessa parte aqui a gente vai trabalhar depois, tá? Com outra cor, mas nessa parte a gente vai aplicar a cor Carnaval na fachada protegida, tá? Essa placa, ela foi aplicada um fundo pra cores especiais. Halic, você quer falar um pouquinho sobre esse fundo? Quero, quero sim. Presta um leque pra mim aí, Fih. Se tem dúvida, né? Pessoal, aqui vai uma dica bem legal e importante. Quando vocês notarem que na embalagem, no leque de cor, aparecer esse galãozinho aqui, ó. Esse galãozinho aqui. O que é esse galãozinho? Para as cores mais intensas, nós recomendamos o uso de fundo de cores especiais. O que é o fundo de cores especiais? Enquanto a gente ainda tá trocando, né, a gente trocou todo o portfólio, vocês vão conseguir achar na clássica, que é o produto, entra no self-color, cores, fundo de cores especiais, clássica vai ter só essa opção de cor. Essa opção de cor é um cinza, levemente um cinzinha, por quê? Por que que é o cinza, Fih? O que que ajuda em questão de aplicar o cinza, tirar o branco ou tirar qualquer outra cor de baixo, quando eu vou fazer a aplicação de uma cor intensa? Sim, é os pigmentos, pigmento preto. Na verdade, que só vai o pigmento preto nesse fundo especial, né, então esse pigmento preto que vai te ajudar, no caso um cinzinha clarinho, ele que vai te ajudar na cobertura das tintas que trabalha no limite da saturação, né, e essas cores trabalham no limite da saturação de pigmento e aí você tem esse auxílio desse fundo acinzentadinho, pigmentado na máquina, o mesmo produto, né, pra auxiliar na cobertura. Exato, e hoje com a troca do portfólio, pessoal, não fiquem com medo, ah, mas antes fazia na clássica, agora pode fazer no toque fosco. Ah, bem lembrado. Antigamente ali no nosso produto clássica, hoje com a nova atualização, toque fosco, então vai ter lá a formulação pra fazer o fundo de cores especiais no toque fosco. Beleza? E só pra complementar, ô Rê, assim, muitas vezes eu sei que os vendedores e as vendedoras oferecem o fundo muitas vezes pro cliente e o cliente acaba não entendendo, acha que você tá querendo que ele gaste mais, mas não, a tinta colorida, o acabamento, ele é mais caro do que o fundo especial. Então se você consegue, se você consegue mostrar pra ele que você vai economizar a tinta de acabamento, né, por conta desse fundo, ele entende que vai sair mais barato. Um exemplo, uma tinta, essa amarela é 500 reais, um exemplo, né, o fundo é 100, então é 600 reais, do que de repente você pagar 500 uma lata de tinta dessa cor e mais 500 em outra pra poder dar a mesma cobertura. Ou seja, eu economizo uma de mão ou duas das cores mais intensas, né? Boa, é boa. E qual que é o lembrete? Não só na clássica, mas também dá pra fazer no toque fosco completo. No toque fosco completo. Beleza? O fundo especial. Maravilha, como é que tá as coisas aí, Tati? Tá fácil ou tá pra aplicar ou não? Tá difícil? Galera, tá facílimo, né? Olha a cobertura de cima do palha. Olha só, é, simulando aqui a repintura no palha, agora a gente vai aplicar no fundo pra cores especiais e a gente vai perceber a diferença. Tá? Vamos lá? Estão prontos? Ô, Tati. Tá no fundo especial. Ah, agora é no fundo especial. Agora é no fundo especial. Agora é no fundo que a gente acabou de falar. Boa. Pra ver a diferença que dá referente à aplicação dessa cor mais intensa. Exato. Isso facilita bastante a cobertura, a questão de não mostrar o fundo ali da parede que está embaixo. Exatamente. Ou seja, pessoal, é o que o Fih falou. Você economiza numa de mão a menos na cor mais intensa, que ela é mais cara do que o fundo de cores especiais. E também a gente está falando muito da cobertura em si aqui e tudo mais, fundo especial. Gente, o que a gente fez questão de também trazer cores vibrantes pra vocês? Porque o fachada protegida da linha, tem a linha TOC, que é os outros acrílicos. O fachada protegida é o que tem mais resistência aos interpéries. Nós temos mais duas tintas que nós vamos falar amanhã e na quinta, que são melhores. Mas esse produto, em relação aos outros acrílicos, é disparado o melhor em resistência aos interpéries. Sol e chuva, raios UV, UVB, marizia. Então, se você precisa de um produto mais resistente pra área externa, economizando, pensando na linha de áreas pra fachada, é o fachada protegida. Maravilha? E aí, Tati? E aí, você está sentindo diferença, Tati, na aplicação do fundo de cores especiais e no palha, em cima da repintura? Eu estou. Vocês estão conseguindo ver aí a diferença? Ah, eu tenho certeza que sim. O que você pode trazer, Tati, assim, a olho nu, de pronto, essa grande diferença, assim, pro pessoal olhar e falar assim, puxa, não tinha percebido isso ainda. Olha só. Aqui é porque eu não terminei de trabalhar ainda, né? Ainda vou fazer o repasse. Mas aqui eu já fiz e dá pra gente ver que dá pra ver o fundo, né? Dá pra gente perceber ainda um pouco do fundo. Aqui a gente tem uma cobertura bem melhor. E essa questão que eu trouxe agora, Renato e Tati, foi até da questão da pergunta da Márcia lá de Recife. A questão de qual tinta que resiste mais, assim, que a gente está falando hoje, resiste mais pra área externa, as cores vibrantes resistem mais, tá? Então, fachada protegida tem um baita de um poder de resistência aos interpéries. E fala pra mim um pouco também do rendimento, Rê. Como é que está o rendimento, né, assim, pro pessoal entender essa questão do rendimento acabado também. Isso. O fachada protegida, nós temos hoje um rendimento final de 150 metros quadrados acabados. Ou seja... E essa já é uma dica vendedora, hein? Extremamente vendedora. Vou dar uma dica vendedora agora, já aproveitando. Extremamente vendedora. Pensando em rendimento, pensando em cobertura pronta, nós temos hoje no fachada protegida 150 metros quadrados acabados. O que é o acabado? É onde eu consigo finalizar a pintura sem aparecer o fundo, com a aplicação correta, com a cor que eu quero ali, uniforme, sem estar com algum ponto aparecendo embaixo, ou falta de cobertura, ou marca de rolo. Ou seja, da categoria de linha fachada, por ser premium, produto premium, é um dos produtos que nós temos o maior rendimento da categoria. Vou dar um ganchinho aqui. Amanhã vocês vão ver um que tem um pouquinho mais, inclusive, né? Nossa, né? E pra fachada tem um rendimento alto só a subinil, né? Só a subinil. Ah, obrigado. E agora eu já preciso, enquanto a Tati trabalha aqui com facilidade, porque é um, né? Primeiro que é uma baita de uma profissional. E ainda com esse produto... Fica fácil, né, Fih? Fica fácil estar em casa. Deixa eu já chamar aqui agora o nosso grande parceiro, né? De comercial. Comercial é, o grande parceiro comercial, que está em todos os treinamentos com a gente, né? Inclusive hoje, vamos trazer um recado muito bacana pra vocês no formato de vídeo. Vamos lá chamar esse vídeo? Vamos lá. Olá, amigos pintores e pintoras de todo o Brasil. Estamos aqui nesta noite participando da live em conjunto com a Subinil, fachada protegida. E queremos aqui trazer pra vocês uma excelente novidade, a máquina de pintura airless AT1770 da Atlas. Com este equipamento, você pode ter ganho de produtividade, ganho financeiro e acabamento na sua obra. E também, com um único equipamento, poder fazer pinturas à base água, pinturas à base solvente, inclusive pinturas com epóxi. Também, como acessórios da linha Atlas Power Tech, nós temos uma gama muito grande de produtos consumíveis. Bicos, porta-bicos, mangueiras, toda a linha de acessórios para pintura mecanizada, pintura com a nossa máquina T1770. Atlas Power Tech conta também com uma sólida rede de assistência técnica. Uma rede bem consolidada, espalhada por todo o Brasil, onde nós temos pontos de referência estratégicos para atender vocês em caso de uma necessidade de pós-venda. Além disto, ao adquirir o equipamento Atlas Power Tech, você já conta com seis meses de garantia. E também tem, através do site Atlas Power Tech, a possibilidade de se cadastrar no Clube Power Tech. Assista o vídeo de entrega técnica do seu produto e garanta mais três meses de garantia adicional. Em parceria com a Suvinil, você, pintor profissional, vai participar do sorteio de alguns equipamentos nesta live. Aproveite para conhecer mais da linha Power Tech, nos siga nas redes sociais. E também, através do site Atlas Power Tech, onde encontrar, você terá acesso ao nosso lojista parceiro. Muito obrigado a todos. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, novamente, a Atlas por trazer essas informações tão ricas. E a gente, como o Suvinil, também ocupado em mostrar para vocês todo o sistema de pintura. O quanto é importante, a aplicação de produto faz parte do sistema de pintura. Então, se a gente puder também contribuir, levar para vocês esses conhecimentos técnicos de maquinário, de ferramentas em geral, também é muito relevante, faz parte também. É nossa responsabilidade também, Renato e Tati. Mostrar todo o sistema de pintura para os nossos pintores e nossas pintoras e nossos vendedores e vendedoras. Perguntaram a seguinte situação. Produtos para fachada protegida, precisam ser diluídos? Sim, precisam. Inclusive, essa tinta já está diluída a 20%. 20%. Isso. Tati, o que traz de benefício é eu fazer a diluição das tintas, de todas as tintas. E falando em Suvinil, pegando a linha Toque, pegando a linha fachada protegida, exclusivamente fachada protegida. O que a gente tem de vantagem em diluir, de fato, o produto, conforme recomenda o fabricante? Ali, que eu diria que você não vai ter dor de cabeça. Você não vai ter dor de cabeça, tá? Você vai ter aí uma qualidade bem superior de aplicação. E pode dar garantia para o cliente, sem medo, tá, gente? Ô, Tati, assim, entrando mais a fundo aqui, porque tem, acho que umas três perguntas sobre diluição. Quando eu diluo o produto, eu ganho em quê? Eu ganho rendimento? Você ganha em rendimento, cobertura correta, né? Só não pode passar da diluição, porque aí você vai perder a cobertura, né? Ou seja, pessoal, quando a gente fala de rendimento, quando a gente fala de diluição, a gente precisa ter o quê? Uma ferramenta específica para a gente medir a quantidade de água que vai dentro daquela embalagem ou naquele recipiente que você colocou. Um exemplo, né, Tati? 100 reais, o 10% lá para o garçom é quanto? 10, ou seja, diluição, pessoal, se é 10%, se é 10%, vamos colocar, manter o que pede de fato, porque se a gente ultrapassar isso, também prejudica, né, Tati? Prejudica tanto para mais quanto para menos, né? Porque aí a gente não vai atingir o objetivo que a gente quer, que é ter uma pintura bem alastrada, bem nivelada com a cobertura e o rendimento que a gente espera. E que cor que é essa mesmo? Aqui é a cor carnaval, é uma homenagem à nossa galera lá de Recife. Muito bom. A gente estava reforçando e batendo um pouco, repetindo, na verdade, a questão de diluição, pessoal, porque, ok, o produto, dos melhores produtos para a fachada, né, para a área externa, resistência aos interpéries, né? Só que essa diluição vai fazer também diferença para essa resistência, porque se você dilui muito a tinta, mais do que o fabricante pede, que a Souvenir está pedindo, você vai deixar menos camada na superfície desse produto. E aí o sol, os interpéries, vai consumir muito mais rápido. Então, se você fizer a diluição correta, entregar a camada, deixar a camada, né, correta na superfície, aí sim você vai ter a resistência aos interpéries que a gente tanto fala, ok? Então, por isso a importância da diluição correta. E fazendo a diluição, a gente evita também possíveis patologias, né, então, por tempo de secagem, evaporação, ou seja, diluir a tinta, ela é extremamente pertinente ao sistema de pintura e o processo de aplicação. Boa, e com as mudanças das embalagens, está bem claro essas informações na lateral das embalagens, tá, pessoal? Está maior as informações, então está muito mais fácil ali o passo a passo. Claro que todos vocês da área comercial e os profissionais de pintura conhecem demais os produtos, mas a gente deixou ainda mais fácil, mais visual ali, todas as informações de aplicação, as informações básicas, tá ok? Então, está bem bacana ali. Me fala um pouquinho, antes de eu dar uma dica vendedora aqui, sobre tendências de cores, de cores que tem disponível nesses produtos. Nós temos mais de 1.700 cores no sistema Self-Color, podendo optar aí pelo fachada protegida. Temos cores de tendência, né, como o vira-lata caramelo, que é uma cor que foi, que a gente criou aí, que está virando o hit do momento, né, até homenageando aí um cachorrinho que é aí o nosso hit nacional. Então, hoje, dentro do fachada protegida, nós temos uma linha muito ampla de cores, mais de 1.700 em todos os produtos de fachada protegida. E eu lembro que a Tati, ela tinha comentado sobre uma cor que ela iria aplicar também, que traz mais tranquilidade, que traz um pouco mais de paciência. Eu não sei se ela, se ela já está ali... Já está preparando. Já está preparando? Já. Está lá ali, ó, nos bastidores ali. Ô, Fih, e o guia de cores? Para que ele veio? Ah, o guia de cores veio para facilitar. Vocês, desde o mês 4, pessoal, a gente vem falando muito de facilitação de jornada. E o novo guia de cores vem para facilitar essa escolha de cor, tanto para vocês, quanto para o consumidor. Eu sei que os profissionais, né, de novo, comercial ou profissional da pintura, talvez fique até um pouquinho receoso de indicar cores para o seu cliente, porque a cor é muito individual mesmo, essa escolha. Mas com o guia de cores, essa escolha fica mais fácil. Fala, olha, olha o que a Souvenir aqui está trazendo para você, para você escolher essa cor. Então, você consegue confirmar, falar, afirmar, olha, escolhe aqui, escolhe uma cor próxima a essa, monocromática, essa combina, realmente vai combinar. Então, são ferramentas que a gente está trazendo para o mercado, que a gente sempre trouxe para o mercado, para, de novo, facilitar a escolha e aumentar o consumo de tinta. Então, esse é o desejo de todos nós, né? Aumente o consumo de tinta no dia a dia. Ô, Fih, acho que a gente vai conseguir mostrar agora no detalhe a famosa técnica do repasse também, ó. A gente fez no vira-lata caramelo, a gente fez em cor intensa e agora a gente vai fazer também, qual que é o nome dessa cor? Tranquilidade. Tranquilidade, Tati. Para sair um pouco do carnaval, né? Para sair um pouco do carnaval e ir mais para a tranquilidade agora. Descansar um pouco do carnaval, né? Descansar um pouco. Então, a Tati fez a aplicação da metade da superfície que ela está fazendo a aplicação. Está fazendo já um repasse, Tati? Estou fazendo repasse. Bem de levinho e tal. Bem de leve. Essa é a técnica, pessoal. A lastrei, espalhei o produto, depois eu venho no repasse, tirando o peso do rolo. E o importante é sempre descer num sentido só, né? Eu não consigo descer o rolo, depois subir o rolo, porque senão eu vou arrepiar um pouco o filme da tinta, né, Fih? Então, o ideal é sempre de cima para baixo, né, Tati? Boa, Tati. E como é que você tem alguma, algo diferente assim no repasse, no recorte? Você tem algum, a gente falou do pincel, você tem alguma diferente assim? Tem uma dica para trincha também, né? Bacana. Se você puder, depois de passar a trincha, aplicar um rolinho, passar um rolinho em cima para tirar aquela marca da cerda, o acabamento fica top. Boa, obrigado. Bem lembrado, porque para a Anitta é evitar aquelas manchas de sobreposição de camada, né? Verdade. Exatamente. Boa, bem lembrando. Você vai continuar pintando aí, Tati? Vou, vou sim. Então vamos, voltamos aqui. Gostou, né? Produto de qualidade assim fica fácil, né, Fih, de fazer essa aplicação. Então assim, gente, a gente está tentando trazer o maior conteúdo técnico para vocês, esse é a nossa vontade, por isso da aplicação prática, né? Porque para a gente fazer, talvez, uma live só falada, não tangibiliza, né, realmente toda essa parte técnica que a gente está trazendo para vocês. E é, de novo, essa é a nossa principal objetivo, né? Ser algo mais técnico para vocês, para municiar vocês no atendimento do consumidor. Beleza? A Tati tem muito grupo e tem muita pergunta também. Vamos fazer umas perguntas aqui para a Tati, para ver se a gente consegue fazer. Pensando em fachada protegida, nós temos três produtos dessa família, tá? Alguns, duas a três demãos e um especificamente três demãos, que é o fachada protegida, emborrachado, que vai ser, a gente vai falar desse produto na quinta-feira, né? Mas qual que é o número de demãos recomendado para a gente conseguir finalizar a pintura? Olhando aqui, eu viro a lata caramela, a gente está vendo que com uma demão já teve uma performance muito boa de cobertura, né? Mas o ideal é sempre entrar com a segunda, né? E, claro, o produto específico com a terceira, para que entregue o quê? Uma quantidade de tinta, né? Porque a gente tem a resistência da película, né? Exatamente. Ou seja, a camada de tinta que vai conseguir resistir a todos os intempéries climáticos. Tem gente que pensa que é só a cor, tá, gente? Não é só a cor. A gente tem que ter a película formada para ter a proteção realmente daquele substrato, tá? Sim. É o que a gente falou, entregar a camada mesmo. Exatamente. Porque se não, eu pego, lembrei aqui agora, a gente já pega muita situação com o subflex, que é o fundo emborrachado. Não quero entrar nesse mérito aqui, mas se não aplicar duas demãos, diluir apenas 10%, você não deixa a camada desse fundo na superfície. E aí pode ser que fissure novamente. Então a importância de dar duas demãos, né, Renato? Sim. E no máximo 10% de diluição. E aproveitando que você falou de subflex, chegou uma pergunta de subflex aqui. Ah. Posso fazer a aplicação do fachada protegida sobre o subflex? Pode, tranquilo. Sem problema nenhum? Sem problema nenhum, pessoal. Vocês vão ter uma fachada super protegida, porque está usando um fundo emborrachado que vai cobrir as fissuras, que vai impermeabilizar a parede, que não vai penetrar água, talvez num reboco, né? Que esteja absorvendo água. Claro que não podemos esquecer da lavagem, da aplicação do fundo preparador, se necessário, para depois vir com o subflex e aí a fachada protegida, sem problema nenhum. E aí eu já venho fazer uma pergunta aqui, Tati. Como é que está ficando a aplicação? Como é que você está percebendo? Se a gente olhar de lado, né? Eu vou dar um espacinho aqui, que a gente vê muito a questão do assentamento, né? Como é que está o caramelo aí? O vira-lata. O assentamento da película. Está liso ou não está? Que a gente chama de deitou, né? Deitou, boa. Deitou bonito aqui. Isso, exatamente. Gente, vocês sabem, né? Quando você está aplicando a tinta, ela fica como se fosse orvalhada, né? Fica, abre ali, a orvalha, como se fosse abrindo mesmo a sua película. Então você vê a questão do assentamento, né? Do deitar, que a gente fala, muito melhor. Então isso também é um privilégio ali do fachada protegida. Uma tecnologia, né? Uma tecnologia que deixa essa calmente super liso. Lembrando que também é aliado à ferramenta apropriada para utilizar e à técnica, né? Exato. Já que a Tati falou em ferramenta e o Fih está falando de fachada protegida, veio uma pergunta muito legal, importante aqui. O sistema de pintura, os produtos de fachada protegida podem ser aplicados apenas com rolo ou servem também para aplicação em airless? Eu vou fazer aqui um desafio para vocês, para vocês continuarem na live até o final, mas também participar da live de quarta-feira e a live de quinta-feira. Por quê? Porque amanhã, amanhã, a gente vai ter aqui o nosso chefe, né? Treves. É. O nosso chefe aqui, a gente tem que falar dele, que amanhã ele vai estar aqui. Ó, coração. Coraçãozinho, ó. Coraçãozinho sabe, né? O que que é. E o que que acontece? Ele vai estar com um mineirinho bom demais, sô. Na aplicação no airless. Vai. Que é o nosso amigo Léo da Laca. Ou seja, amanhã vai estar imperdível também a aplicação com o sistema airless. Ou seja, muita informação importante e bacana. E o outro desafio que eu já vou lançar já. O da quinta-feira. Tem muita pergunta sobre o fachada protegida emborrachada. Segura então. Isso. Esperamos vocês. Estão na quinta. Amanhã é quinta, pessoal. Ó, amanhã é quinta. Muitas informações maravilhosas. Beleza? Bem desafiador, né? E aí, Tati? Agora tem a próxima aplicação? Tem. Qual que é agora? Eu quero que a galera acerte que cor é essa, porque a gente vai mudar essa cor na cabeça da galera também, né? Ah, é, Tati? Que cor é essa, galera? Eu não lembro que cor é essa. Que cor é essa, Tati? Que cor é? Pode falar? Crômio. Ah, nossa. Quase ninguém usa. Quase ninguém usa. Não, quase ninguém usa. Você já ouviu falar dessa cor? Olha, agora sim. Agora sim, ouviu falar. É, a gente brinca, né? Porque o crômio, a gente tem 1.700 cores no sistema Self-Color, mas a maioria das cores, a maioria da escolha, na verdade, é o crômio. Porque é uma cor de tendência, uma cor que, de fato, reforça bastante intensidade, bastante tecnologia ali em aplicação dentro de casa ou até mesmo na área externa. E eu não posso esquecer, Renato, da parceria de sempre de toda a nossa equipe. Agradecer todos os parceiros, nossos amigos técnicos, né? Tanto os diretos, nossos amigos que estão mais próximos, nossos amigos técnicos indiretos da distribuição, que estão no dia a dia ali, capacitando, treinando, ouvindo nossos pintores e pintoras, nossos vendedores e vendedoras. Então, muito obrigado a todos os técnicos, nossos amigos parceiros do dia a dia, tá? Que faz a diferença no dia a dia aí. Mostra todos esses detalhes aí em todos os cantos do Brasil, né, Fih? Fih, tem pergunta. Vamos fazer uma pergunta pra Tati? Bora. Tati, no seu ponto de vista como pintora, influencer souvenir, pintura de áreas externas, fachadas, ela é mais lucrativa do que pinturas internas? Boa pergunta. Do seu ponto de vista? Sim, é mais lucrativa. Se você tiver ferramentas, né, que possam facilitar essa jornada, que você tenha uma alta produtividade, vai facilitar bastante. Boa. E vai aumentar muito os teus lucros. Boa. Não, é, porque assim, uma porque as áreas são maiores. Sim. Então, você, consequentemente, vai cobrar mais mesmo, até porque a área é maior e tem toda, lógico, a preparação, que a gente já falou, a dificuldade, a altura, né, então você talvez, talvez não, né, ser certificado ali, NR35, né, que é de altura, trabalho em altura. Então, por isso até do ganho maior, quando você se especialista, né, eu tenho muitas empresas de fachada, que restaura só fachada. Sim, sim, sim. Então, que trabalha um... E é um mercado muito amplo, né? Sim, verdade. O Fih, olhando uma aplicação, superfície lisa, né, imitando uma superfície lisa, repintura. E aí, o que a gente está fazendo a aplicação em cima de qual tipo de superfície aí, Tati? Vamos dar um zoom aqui, para a gente dar uma olhada como é que está essa superfície? Será que a gente consegue pegar essa superfície? Vamos tentar pegar de pertinho. Gente, aqui a gente tem a aplicação de uma textura lisa, tá? É uma textura baixa, então o rolo antigotas, ele está atendendo super bem. Olha só a cobertura que a gente conseguiu, né? E a lastrabilidade, top. Boa, boa. E aí você percebe também a questão de absorção, né? O quanto a tinta consegue alastrar, fechar o pano inteiro sem ser absorvida rapidamente. Exatamente. Então, também são aditivos específicos para que esse produto não evapore com muita rapidez e você consiga trabalhar esse produto, beleza? Exato. Então, eu preciso agora de dicas de manutenção e repintura, beleza? O que você traz para nós de dica para conservar essa pintura? Bom, primeiro, preparação de superfície adequada e a utilização do produto adequado, né? Para que ele possa resistir a variação climática, as intempéries, contração e dilatação de fachada. E aí sim, aí você pode ter aí uma manutenção com um intervalo mais longo, né? Sim. E assim, o que você fala da repintura, né? Com esses produtos, o tempo, o time dessa repintura para a fachada. Ah, essa pergunta eu vou deixar para o Halic. Tá bom. Olha só, beleza. Pessoal, nós temos algumas informações muito bacanas. Por exemplo, eu tenho uma linha de fachada, uma linha específica desenvolvida para aguentar porrada mesmo do tempo, que é a linha fachada protegida. Dentre essa linha, nós temos três produtos. Eu tenho um produto que compõe ali o elenco, que é o primeiro que está entrando para compor esse elenco, que é o fachada protegida. Nós temos o fachada protegida supercobertura e depois o fachada protegida emborrachada. Dentre esses três produtos, nós temos um carinha aí que ele tem oito anos de garantia. Oito anos de garantia. Vocês sabiam disso? Sabia, Fih? Dá treinamento pessoal, você fala essa informação? Falo, falo. Ah, tá. Como que funciona? No 4 barra 5 anos, a gente precisa fazer uma manutenção, que é a lavagem da superfície, descontaminação e entrar com mais uma demão, se for uma cor clara, a média. Se for uma cor intensa, a gente recomenda entrar com duas demãos. Ou seja, se eu fizer um contrato com o síndico ou com o responsável daquela obra que eu estou realizando a pintura, eu consigo amarrar que de 4 a 5 anos depois eu vou ter que refazê-la ou não? Ou vou ter que fazer uma manutenção? Ou seja, eu já tenho uma agenda, eu consigo formar uma agenda de reparos em obra, se eu pego lá 5, 7, 8, 10 prédios no ano ou como cliente, isso eu tenho uma agenda gigantesca para o ano todo em termos de aplicação. Não vai faltar trabalho, né? Não vai faltar trabalho. Lá em Fortaleza, acredito que tem bastante prédio com bastante patologia. No Brasil todo tem, mas lá por uma questão ali, questão litorânea, um calor um pouco mais intenso, acredito que acaba sofrendo um pouco mais essas degradações da superfície. Sim, as fachadas lá sofrem bastante. Ou seja, tem bastante oportunidade lá em Fortaleza, hein? No Nordeste no geral. No Nordeste no geral. E pessoal, falando em garantia ou falando em aplicação, todos os produtos premium, pensando em fachada protegida, são produtos como a Tati disse, com a melhor performance de aplicação, preparação da superfície, eles tendem a ter uma durabilidade mais ou menos de 3, 4 até 5 anos, isso claro, sem perder nenhum tipo de performance, ou seja, desbotamento, ou seja, descascamento, tudo vai depender do quê? O produto está lá, o filme do produto está aplicado. O que pode variar é o quê? A estrutura. Trincas, rachaduras ou fissuras que podem ter a entrada de água que ocasionem patologias futuras, né? que acabam degradando o filme da superfície, o filme da tinta mais rapidamente. Beleza, Fih? Inclusive, Rali, que a gente tem muito esse problema lá, né? De fissuras, por conta exatamente da contração e dilatação da fachada, né? Com a variação de temperatura, e aí acaba acontecendo essa infiltração mesmo, dando problema dentro da residência, né? E aí acaba prejudicando, né? Ou seja, bastante oportunidade para levar essas informações aí para o Norte, Nordeste, para que a gente... Vamos botar quente, então, com fachada protegida, né? Isso, boa! Surgiu uma pergunta aqui, Tati, que essa aqui é bem legal, e o Felipe foi... O Felipe da Silva, ele identificou na hora um ponto que a gente havia conversado antes ali para ver se alguém ia perceber isso. Aquela superfície é textura, certo? Qual o melhor rolo para aplicar a tinta numa superfície de textura? Olha, ele fez a observação de que naquela superfície de textura não tinha que ter aplicado o rolo com o rolo de pelo alto? E aí, explica para a gente. Boa pergunta, Felipe, né? Felipe. Felipe, aqui como a gente tem uma textura mais baixa, o rolo de 10 milímetros atendeu super bem, mas se a gente tiver uma textura muito alta, aí a gente vai precisar de um rolo com o pelo mais alto, né? Boa! Para conseguir alcançar as cavidades dessa textura. Boa! E manter a uniformidade da aplicação. Mantendo a uniformidade. Gente, deixa eu dar vários recados aqui que eu vou lembrando durante a live. Clique no sininho aí, siga a gente no YouTube, se inscreve, porque essa semana é imperdível, pessoal. Escreve no YouTube aí, pintou parceria, tem muita coisa boa vindo por aí. Então, não esquecem, amanhã e quinta-feira tem mais. Clique no sininho aí e se inscreve no nosso canal. Maravilha? Beleza pura? Felipe, ainda um pouco sobre essa pergunta das texturas, a Tati disse que para aquela altura de textura ali, o rolo de 10 milímetros conseguiu performar na transferência de tinta para a gente cobrir, entregar a performance ali e entregar a espessura. Pessoal, existem vários tipos de rolo. Rolo de pelo baixo, médio e até mais alto de 25 milímetros de altura, né? Ou seja, todos esses rolos, essa altura de manta, ela é responsável por transferir mais produto ou menos produto. Então, quando eu tenho uma superfície mais acidentada, uma superfície mais lisa ou texturizada, a gente precisa escolher a ferramenta ideal para que a gente tenha a melhor performance para transferir a quantidade de tinta necessária para cobrir e formar aquela película sobre essa superfície. Beleza? Maravilha. Dica legal? Então, gente, eu acho que a gente pode ir caminhando para o nosso até breve. Eu falo que até breve porque amanhã tem mais, quinta tem mais e a gente vai ter cada vez mais conteúdos diferentes para levar para os pintores e para as pintoras, para os vendedores, para os vendedores, para os nossos parceiros comerciais, nossos parceiros Souvenir. Então, Fih, está contigo aí. Tá, posso finalizar aqui? Deve. E eu não tenho como não deixar de falar que a Souvenir é a marca preferida dos pintores e pintoras. Então, a jornada, a Souvenir tem mais de 60 anos no Brasil e se não fosse vocês, profissionais de pintura, juntamente também com nossos vendedores e vendedoras, a marca não seria o que é hoje. Então, por isso que a gente faz essas interações, esses bate-papos, treinamentos com muito carinho para que possa ajudar vocês no dia a dia. Essa é a nossa humilde, de uma forma humilde de agradecer, de poder continuar com essa jornada com vocês para mais de 60 anos. A gente não vai estar aqui, sei lá. Não, não vai estar, acho que não vou estar aqui. Mas a Souvenir, com certeza, quer continuar essa jornada com todos vocês, profissionais do mercado de tinta. Então, de novo, amanhã às 20 horas, espero vocês aqui novamente. Agradecer a Atlas, a Apex também, tem o QR Code aí da Atlas, beleza? Então, conheçam os produtos da Atlas também, dos nossos parceiros. Eu queria só agradecer você, obrigado. Você veio lá, né? Muito obrigado da sua cidade, veio com toda a disposição. É uma honra poder estar aqui trocando com você essa experiência. Legal. Obrigado, Tati. Aproveitar e mandar um abraço para a galera do meu Ceará. Boa, isso mesmo, né? Terra boa, né? Representando. Agradecer, né? Tenho certeza que tem vários alunos aí e pintores que eu conheço que estão assistindo a live. Boa, obrigado, Tati. Obrigado pela parceria. Obrigado mesmo. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado e até amanhã. E não abandone a gente, hein? Amanhã tem mais. Quarta e quinta, vamos com a gente. Live Souvenil, Fachada Protegida. Conto com vocês. Valeu. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.